A aldeia de Nuriú localiza-se no centro do planalto dos Purépecha, faz parte do município de Parátio e o seu distrito judicial é Uruapã, no estado de Michoacan. Atualmente, a economia Purépecha está centrada na exploração florestal combinada com uma indústria pecuária rudimentar. Por outro lado, ainda conservam uma grande tradição artesanal em que se destacam a cerâmica e os têxteis fabricados de acordo com as técnicas ancestrais. Como todos os povos originários, a monografia do traje Purépecha é muito interessante porque está ligada ao cosmos, à noite e aos astros, elementos que estão representados nos bordados e acessórios, como os típicos brincos de meia-lua. O Purépecha é uma língua indígena nacional da família linguística tarasca, que não pode ser relacionada genealogicamente com nenhuma outra. Consequentemente, o Purépecha pode ser considerado uma língua isolada. A tradição oral dos nossos povos é cultura, que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título La Meringua, uma riqueza vinda do mal, uma história na língua Purépecha narrada em português. La Meringua, uma riqueza vinda do mal. Lenda da comunidade de Nuriú, intitulada Irânio. Irânio é um outeiro situado nas terras de Nuriú. Está localizado a leste da aldeia, nas proximidades entre Al-Irã e Nuriú. Situa-se no caminho que vai de Nuriú a Parátio. Os habitantes dessa região dizem que este outeiro é uma grande loja onde há todo o tipo de produtos. Mas está encantada. Ali habita o mal. Ali é onde tem a sua casa. A quem já conseguiu entrar no interior deste pequeno monte disseram que ali há cereais, legumes, carne, produtos industrializados, bem como utensílios de trabalho, desde alfinetes até tratores. Mas é tudo puro encantamento. É gerido pelos espíritos maus, pelo diabo. Durante o dia, as pessoas passam por ali sem medo e com tranquilidade. Mas não à noite, na escuridão. As pedras de diferentes figuras e as florestas que o rodeiam dão um aspecto sombrio, que faz com que as pessoas passem com medo por este local. Ali o diabo aparece de diferentes formas. Uns dizem que é um homem muito elegante, alto, bonito, de terno e gravata. Outros dizem que é um cavaleiro elegante. Também há versões de que é um morto que aparece atravessado na calçada. E não deixa passar. Muda por onde as pessoas passam. Há quem diga que é uma linda criança, que brinca alegremente no caminho. E muitos outros dizem que é uma linda e elegante senhora, vestida com toda a elegância, carregando grandes brincos que brilham em contato com os raios da lua. Seja qual for a sua aparência, ela convida a entrar na loja com muita simpatia. Nesses momentos, o alteiro com grandes pedras e com um acesso difícil de subir, transforma-se numa linda casa com uma elegante porta que se abre para oferecer os produtos da loja. A visão do lugar é impressionante com tantos produtos disponíveis. Quem aceita entrar, contou com admiração, é livre de levar o que quiser. Dizem que se a pessoa aceitar, açoitar o Cristo, ela é dona dos produtos. E mesmo se não levar nada, a pessoa recebe-os facilmente. Quer dizer que mesmo que não os leve para casa, da loja para casa, o senhor pode ir sozinho. Mas quando chegar à sua casa, tudo, recebe tudo facilmente, ao ponto de se tornar rico e poderoso. Mas quando morrer, a sua alma já não lhe pertence porque o diabo atira. É esse o pagamento por ter aceitado os produtos da loja, do irânio, aqueles que aceitarem. Os que não aceitam e os fracos de caráter e coragem enlouquecem, perdem a cabeça. Poucos foram os que resistiram e contaram o que viram na loja. De qualquer forma, agora nas paredes do outeiro do urânio, entre as pedras foi colocada uma imagem da Virgem de Guadalupe. E aí E aí E aí